A Miro é meu pai? Justo agora você tinha que contar? Mentiram pra gente a vida inteira e só o que te importa é ela? É sério? O que está acontecendo? Por que ela não está cantando? Lupe, se você teve alguma coisa a ver com isso... Quem pode me explicar o que está acontecendo? Isso é o que está acontecendo, isso aqui, ó. Não sei o que dizer, não sei o que pensar É só uma velha história, sem começo nem final Se seguir o coração Escutar minha razão Não sei Um segredo a aceitar Sem mudar o meu andar E se abre um caminho perfeito Sem saber o que me espera no final Sou o que sou Eu vou lutar Porque minha vida é toda minha e nada mais Quero sonhar E despertar Escuto a voz que diz que eu posso voar Sou o que sou Quero escolher Um mundo novo que se abre para mim Sou o céu, sou a noite e o dia Não existe medo que me faça duvidar Não existe medo que me faça duvidar Não quero parar Bravo! 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 Bravo!